Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que ainda não conheçam o meu canal, sejam bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu vim mais aqui conversar um pouquinho com vocês, tá? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, né, assim, conversando só com vocês. E vim contar pra vocês aqui por que eu tô sumida aqui do canal, né, porque eu não tô gravando mais vídeos. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês, tá? Vou aproveitar que eu quero estar dormindo ainda, né? Que eu quero estar pra escolinha e vou gravar aqui rapidinho pra vocês, tá? Então, gente, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá? O real motivo, gente, é que assim, tô um pouco assim meio que desanimado com o canal. Gente, pra você conseguir ganhar o YouTube é muito, muito difícil. Então, já faz tempo, já faz muito tempo que eu venho, né, gravando os vídeos, tentando aí juntar os dólares pra poder tá recebendo. E é bem complicado, gente. Mas assim, eu gosto muito de gravar, não tô falando pra vocês que eu não vou mais trazer vídeo pra vocês, eu vou sim. É que assim, gente, estou trabalhando agora, gente, com personalizados de canal e também com tudo que envolve, né, arte digital. Convite virtual, aqueles posts pra tá divulgando produto ou serviço, né, de qualquer empresa. Vou deixar aqui pra vocês, como vocês podem ver, ó, o perfil do canal personalizado, que é onde eu faço banner, vinheta, thumbnail, tela final, faço todo tipo de personalizado pro seu canal, né, botão. E também, gente, aqui, ó, esse perfil também que é de arte digital, que é pra vocês que tudo envolve essas coisas pra tá divulgando produto ou serviço de qualquer loja ou empresa e até mesmo convite virtual, qualquer tipo dessas coisas, entendeu, que eu estou fazendo. Então, como eu tô trabalhando com essa parte aí, gente, eu não tô tendo, assim, meio que tempo pra poder tá gravando. E é uma coisa que eu tô conseguindo, né, mais do que aqui com o canal. Então, por isso que eu tô, assim, me dedicando mais a esse meu trabalho, tá? Mas eu gosto muito de gravar, assim, que daí eu vou tá sempre gravando aqui pra vocês, tá bom? Aí vocês falam, mas agora tá vindo pessoas novas no seu canal, ficando bastante desolação, assim, gente, eu agradeço muito as pessoas novas que estão chegando aqui no meu canal, tá bom, gente? Mas, infelizmente, a gente precisa de muita desolação mesmo pra tá ganhando, assim, um pouco melhor. E tá bem complicado. Vai batendo, assim, aquele cansaço, aquele desânimo que a gente acaba, né, partindo pra outra coisa. É assim, né, gente, ganhar fazendo uma coisa é bom. E imagina você fazendo uma coisa que gosta ainda ganhando por isso. É muito melhor, né? Então, não só gravando vídeo, né, que eu gosto, mas eu também adoro, gente, ir mais mexer com essa coisa de arte e tal, fazer essas coisas, né? Então, eu também gosto bastante. E o canal fica mesmo, assim, mais pra que um hobby e também pra lembranças, né, gente? Dos meus filhos. Tem tanto vídeo aí na cat mesmo, quando ela pequenininha, que às vezes eu olho, né? Muito bom também ter essas recordações, essas lembranças. Recordo. E como eu tô tendo, assim, bastante resultado com essas coisas de arte e tal, essas coisas, então, eu tô mais dedicando a isso, tá, gente? Espera aí que eu vou lá buscar ele. Pronto, gente, vou buscar o que vem lá. Aquele acordo, eu vou estar lá na cama resmurrando. Ainda tá com a sonha, né, filha? Então, gente, continuando, como eu disse pra vocês, tô mais dedicando a esse meu trabalho agora. Por isso que aí vocês não estão me vendo muito mais postando vídeos, tá? Mas, como eu falei, assim que der, eu vou estar gravando pra vocês, tá? Porque eu gosto de gravar também, não é só por conta de dinheiro e essas coisas, também eu gosto. Mas, conto aí pra vocês como... Oi? Fala, oi, pessoal. Mas, como eu tô conseguindo, né? Mais do que o YouTube. Então, eu tô preferindo dedicar isso. Então, é esse que tá sendo o meu trabalho agora. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Instagram, dos finalizados de canal pra vocês que queira tá fazendo também, banner, qualquer tipo de coisa do seu canal, eu tô fazendo também. E também, se você que tem alguma loja ou alguma coisa que quer divulgar seu serviço de uma forma mais profissional, eu faço posts também, com o motivo total, qualquer tipo de coisa, tá, gente? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é isso. Assim que der também, sempre aparece lá no Instagram. Então, deixa eu deixar no meu Instagram pra assinar aqui pra você ir lá no YouTube, tá? Tá aqui, acordou agora. Agora são nove e dez da manhã. Que menino tão minhoco. Hum? Então, é isso, gente. Esse vídeo mesmo pra contar pra vocês, tá? Porque eu não tô gravando vídeos. Espero muito que vocês entendam aí. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal se é novo por aqui, gente. Compartilhe meus vídeos, tá? Pra mais pessoas que podem conhecer, tá assistindo meus vídeos. Eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí